olá pessoal fazer aqui um vídeo para um amigo daniel da em portugal é sobre uma sobreposição de máscaras com transição pode fazer o vídeo vai entender qual é a intenção dele que ele me explicou então é nós vamos fazer o seguinte eu peguei esse vídeo aqui dele então nós vamos pegar essa cena né mas fechada sobrepor a essa daqui e de modo que ao final vai ficar essa cena aqui então a gente vai colocar primeiro essa cena aqui em cima da outra vamos criar aqui uma máscara circular para essa cena então vamos lá pegar aqui fazer um feather né que é para ter uma suavização é só regular por aqui e por aqui então colocar aqui a a máscara um trecho do vídeo aí o que acontece esse vídeo aqui por trás tá muito para muito centralizado né porque o vídeo ideal seria que tivesse mais à direita ou mais ou totalmente à esquerda mas é que então ele até que tá centralizado aqui que nós vamos fazer digamos o vídeo começa assim e aí quando entrar essa máscara eu vou querer que esse que esse vídeo aqui ele esteja posicionado mais à direita então vou fazer uma transição para isso né então aqui tá na posição normal e aqui mais na máscara e já vou vou arrastar ele ali para lateral pronto vou regular aqui a máscara clica aqui em cima de mais que um e vou trazer um pouco mais para cá bom aí tem esse movimento aqui que ele tem que acontecer ó no lado esquerdo já tá preto ali então tem que chegar fazer isso mais para cá mas não é na parte do vídeo aqui então vamos lá vamos suavizar isso aqui mais distante vamos dar um play aqui isso botar ele um pouquinho voltar aqui para o keyframe botar um pouquinho mais para a direita isso é só título de exemplo né então o que que vai acontecer vamos botar aqui um fade nesse vídeo de cima aqui aperta a tecla p dá um clique outro clique aqui apertando até ctrl clique aqui para dar uma um beuse e aqui na uma suavização na curva para ela não ficar linear né tem que clicar com um d aí fica essa setinha aqui embaixo e aí a gente faz uma leve parábola aqui para ficar mais mais suave né então vamos ver aqui mais ou menos ele já pode começar aí para isso aí questão de ajustar o movimento traseiro ali bom então nós temos aqui a cena ele tocando e quando entra outra cena poderia até ser mais lento aqui essa entrada né vamos voltar aqui na questão da opacidade vamos botar ela na saída mais lenta né beuse e então entrou e não aparece nada aqui nós que a não que dá uma sombre a dia tá vendo ali ó lá do esquerdo tem que ter cuidado com essas regulagens então não posso eu tenho que o mexer aqui e de modo que não apareça ali a esquerda ó ó aqui não apareceu mas aí ficou demais né então vamos dar zoom aqui tecla mais chegar um pouco aqui para a esquerda para pegar os dois bom acho tá então vamos lá tá tá bom mais ou menos isso né e aí que que acontece em dado o momento dos estão tocando aí ele quer que essa cena aqui que tá sobreposta tome toda a tela então o que que a gente vai fazer 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 keyframe na máscara né vamos criar aqui um keyframe para essa posição e mais aqui ela vai estar totalmente aberta né então vamos lá para ver a máscara e colocar aqui 10 por cento só para ficar mais fácil de visualizar aqui para ver se 20 fica bom é 20 dá aí que eu vou fazer eu vou movimentar a máscara então vou movimentar a máscara totalmente para a esquerda de modo que não não fique nenhuma borda aqui eu vou movimentar aqui deixa eu passar para 10 para ajustar em cima melhor bom então vamos lá vamos colocar em fit aqui então ele foi para a esquerda e aí agora a imagem vai vai se sobrepor vai sair de baixo a máscara né vai ocupando aí pode fazer isso mais rápido né vamos ver aqui aqui de forma mais rápido ou mais lenta né ou bem mais lenta né quanto mais suave né de fazer aqui de acordo com o vídeo vamos ver que for começar assim antes então seria mais ou menos isso bom agora eu vou fazer um outro em que há rescalonamento da da imagem né então nós temos essa imagem aqui em cima né e essa aqui imagem baixo maior então eu vou começar com a imagem de cima aqui nesse cantinho menor e depois essa imagem vai tomar conta da tela então nós vamos aqui para a imagem de cima vamos primeiro escalonar lá vou aqui para visualizar vamos primeiro colocar na posição mais ou menos que é o que a gente quer pode até colocar um pouco de opacidade para poder ver o outro e e se posicionar depois volta para o normal então nós vamos botar aqui vamos vir aqui para baixo vamos fazer um mais que ele aqui diminuir ok então agora volta reseta aqui para ir para cem por cento pode de ligar aqui o e frame então vamos fazer uma máscara aqui e vamos regular aqui um feder né vamos regular a máscara aqui o tamanho um pouquinho e vamos ajeitar aqui o tamanho da máscara bom então para que ela apareça não de forma abrupta apertar o p dá um fade aqui de entrada e então ele veio aqui entrou ali então agora essa imagem aqui vai tomar conta da tela né então o que 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 eu preciso fazer eu preciso marcar um keyframe aqui de escala de 60 por cento e marcar um de 100 e aliás aqui nessa posição como eu alterei posição também tem que marcar um keyframe de de saída quer dizer aqui é a posição que eles estão e aí ele vai a partir daqui mudar né vamos ver aqui a a a máscara como tá perfeito tá aqui tirar um pouquinho não tá bom aqui aqui ó bom então é mais aqui na frente essa imagem é que tá no canto inferior direito vai tomar toda a tela então vamos dizer que seja aqui tá não tô preocupando com muito acerto né que isso tem que ver na hora regular então nesse ponto aqui a gente vai voltar com a imagem para 100 e pode até ser por aqui ó resetar que ele vai para sem e aqui em cima também resetar para posição inicial e agora nós só precisamos movimentar a escala da máscara para suavizar então volto aqui porque frame onde começou a alteração vou marcar aqui na máscara o início e vamos dizer que aqui ela bem e aqui vai tomar toda a imagem então nesse ponto aqui vamos ver aqui e ela vai ter tomado toda a imagem então vou baixar aqui para 10 por cento aí vou colocar aqui para poder ver a máscara clicar em maski e aqui vamos dizer toda a imagem já vai ter que estar aparecendo então vou abrir aqui é totalmente mais ou menos isso então vamos ver então a imagem vem e assume note que aqui ó a máscara tem que regular a máscara tá vendo porque é o do lado do lado esquerdo do lado esquerdo aqui aparece a o limite da imagem ok então vamos ver onde onde começa a aparecer aqui e aliás afastar aqui e é que ficou melhor tem poucos keyframes e pronto e pronto então é questão de treinar mesmo acertar tem uma pequena regulagem aqui que poderia ser feita deixa eu ver aqui aqui talvez então vem aqui só um certinho aqui vou para o outro keyframe aí vou baixar um pouquinho vou para o outro keyframe vou baixar mais um pouquinho e o keyframe final e agora vai ficar legal agora vai ficar legal vou fazer mais um processo semelhante que é clicar em ver botar aqui acima vamos botar essa cena aqui menor vou botar agora dessa vez no lado inferior à direita vamos criar uma máscara vamos criar uma máscara vamos criar uma máscara vamos criar uma máscara aqui mais para o violino vou botar essa máscara aqui mais para o violino então vou fazer aqui um fadezinho né para a entrada então aqui é que era o final do vídeo né vou cortar aqui com W barriga aqui a gente marca vou botar aqui o drivers marca um keyframe da mascara um keyframe da posição e scale né então aqui no final que ela já teria tomado então a gente vai para 100% da imagem e o posicionamento, aí só ficar faltando mexer na máscara, e aqui no final, vou botar aqui para 10%, então nesse final aqui, a gente precisa aumentá-la, então vamos ver lá como ficou, mesma coisa, teria que regular a máscara em seu caminho, vou botar aqui bem para baixo, vamos ver, é, questão de regular né, dá trabalho para fazer dessa forma, dá trabalho, mas fazendo com frame a frame direitinho com a máscara fica legal, falou isso aí, abraço, tchau tchau.